bom dia galerinha estou mais uma vez aqui no sítio lima e colhão as mangas mostrando aqui para vocês as mangas espada essa aqui é a manga espada vem pessoal é uma fartura de manga estamos na época da manga né meu povo é a fartura é grande em a fartura é grande meu povo aqui ó bem debaixo dos pés de mangueira os pés aqui é antigo negrado é muito antigo esse pés de mangueira ele está o cacimbão ó muito alto eu vou mostrar pra vocês já colhei já as mangas mostrando pra vocês aqui a paisagem de pé de mangueira é uma tia de mangueira é muito bonito mesmo pessoal eu já colhi as mangas vou mostrar aqui pra vocês se quiser pessoal aqui o baguinho que tinha carregado de mangueira olha a fartura de mangueira tem até banana peguei três três banana que tinha aqui no pé ó tá quase ficando bom também ficando no ponto para tirar né pois é aqui é no sítio lima pessoal direto do sítio lima mostrando essas fartura que tem aqui no sítio lima olha só olha pra frente ali também tem seriguela que vou mostrar pra vocês que também está chegando a época da seriguela o pessoal chega mais bem aqui pessoal a gente já viu um pé de seriguela né então de verde ainda ó a gente abri aqui uns pés de seriguela e vou mostrar pra vocês outros pés de seriguela que tem ali certo por isso eu tô levando aqui o balde de mangue ó balde de mangue e as bananas em cima aqui ó a gente vai botar aqui as mangas aqui ó como que a gente leva a manga pra cidade aqui pessoal vamos mostrar pra vocês como é que a gente leva a manga lá pra cidade ó coloca aqui o balde dentro do saco é só virar ali né criado ó pronto pronto agora aqui só botou uma espinhaça bora pra cidade agora não pra cidade né ah sem falar pra ir de moto é sem falar pra ir de moto pessoal e ó levando aqui o palde ó só esperando aqui ó te levar aqui essa carrada aqui de manga e tem mais manga ainda é mais aí pro pessoal ver aí aí ó eu colhei esse balde aí o nazion colheu esse outro aí e lá vem o nazion trazendo agora a seriguela pessoal que eu tava falando pra vocês no vídeo ó os senhores não tão de verdezinha ainda botar uma sacola né aqui é uma sacola aqui botar uma sacola aqui no bolso que era pra botar a seriguela na sacola hoje nós vamos arrumar a caju não arrumar a caju hoje não aí tá só botar a seriguela aí na sacola pegou ela aqui com sal é que na verdezinha aqui a gente come com sal de tarde depois do almoço botando uma tomadura de verde com elas com sal aqui aqui no Ceará é assim pessoal verdezinha a gente come com sal aí galera se inscreve no canal pessoal pra ajudar o canal mostrar mais vídeos aquela forçazinha pra cá também galera comer manga pra cá comer manga e eu mostrei aqui pessoal já que eu mostrei aqui um pé maior e um pé de seriguela que vocês tem aqui é um pé de pacerola não pode entrar não pois é pessoal mostrando ali as faturas aqui as faturas de seriguela que já tão de verde ainda estão ficando maduras nós tiramos a mozalê de verde a gente come com sal né enquanto elas ficam maduras aqui os pés de seriguela que tem pessoal aqui é onde elas vão estar tudo bem maduras mesmo pequenininho pequenininho ainda já tem mais outro pé de seriguela aqui ó aqui ó aqui ó olha o pé de seriguela que tem aqui ó olha o pé de seriguela que tem ó e aí e aí pessoal vou ficando por aqui mas até o próximo vídeo com essas seriguelas que tão de verde ainda e até o próximo vídeo se Deus quiser e aí pessoal acompanha nosso vídeo se inscreva e dá aquela forçazinha olha pessoal até o próximo vídeo vídeo 2 K 3 4 1 3 2 3